Separe xícaras bem bonitas de cafezinho ou de chá, flores de pasta de açúcar que você pode comprar pronto ou fazer com molde de silicone e faça um brigadeiro com cacau bem cremoso, não ao ponto de enrolar, quase, quase ao ponto de enrolar. Aí, coloque no saco de confeitar e faça uma florzinha no fundo da xícara. Aqui, eu tô mostrando na xícara de cafezinho, aquela de cafezinho expresso de 50 ml. Aqui, eu usei uma lata de leite condensado e três colheres de sopa bem cheias de cacau 100%. Aí, vocês vão colocar o bolinho que vocês podem moldar com cortadores de biscoito ou cortar em pedacinhos e ir acomodando eles na xícara. E aí, cubra bem com essa pasta de brigadeiro que tá aí no saco de confeitar. Eu coloquei no saco, ó, ela fica ótima pra gente poder moldar. E faça o desenho, aqui eu coloquei um bico, uma pitanga, né, na forma de flor, pra gente poder fazer um desenhinho. Mas quem não tiver, pode ser simplesmente num saco, corta a pontinha com a tesoura, pra ele sair bem direitinho, como se fosse uma minhoquinha. E aí, monte as suas composições com as florzinhas de pasta de açúcar, ou vocês podem também colocar uma flor natural comestível pra decorar. Como é uma xícara e tem o brigadeiro, a gente pode sugerir que se coma de colher. Fica lindo na mesa, fica uma composição muito bonita e agrada aos olhos de todo mundo. Fica lindo na mesa. Fica lindo na mesa.